No Vale do Mucuri, um homem foi preso, suspeito de participar de um assassinato em Santa Helena de Minas. Segundo as informações, o crime foi registrado durante a falta de energia elétrica na cidade e dificultou a coleta de informações sobre o caso. Deixa eu chamar o Fantoni Peço para ir falar sobre isso. Fantoni, formação do Vale do Mucuri, bom dia para você, meu amigo. Bom dia, Nicomédias, bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias também, esse caso, o Alessio Cardoso dos Santos, de 28 anos, ele foi assassinado com pelo menos 12 golpes de vaca, sendo 9 na região frontal. E o detalhe, Nicomédias, é que no momento do crime, houve uma dificuldade das pessoas visualizar ou pegar alguma informação por conta da falta de energia na cidade de Santa Helena de Minas durante toda a madrugada. O detalhe é que o Alessio, ele vivia com uma pessoa há cerca de três meses, outro homem, e durante esses três meses há informações que eles constantemente tinham atritos verbais. Isso foi passado à polícia por algumas testemunhas. O curioso, Nicomédias, é que esse cidadão, ele encontrou, ao ser perguntado pela polícia sobre a questão que teria acontecido, já que ele morava com o Alessio há cerca de três meses, o que foi que aconteceu? Numa primeira versão, ele disse que chegou em casa, estava tudo muito escuro, que ele observou que havia uma bagunça em alguns cômodos da casa, até manchas de sangue, mas que ele simplesmente foi dormir. Presta bem atenção, Nicomédias. O cidadão chega em casa, na casa onde ele estava morando há três meses, acha sinais de desordem, manchas de sangue, e ele simplesmente deitou e foi dormir. Aí a polícia continuou conversando, aí ele tentou mudar essa versão, então por essa razão ele foi levado para a delegacia como suspeito. E, infelizmente, o Alessio foi assassinado com vários golpes de arma branca, o corpo foi encontrado de manhã cedo, quando o sol clareou, quando o dia deu luz, aí foi possível encontrar o corpo dele do outro lado da casa, do outro lado, no lado oposto da rua, da casa onde ele morava, mas ninguém viu nada, ninguém sabe nada, e agora a polícia de Águas Formosas vai investigar. Ô Nicomédias, vamos colocar o criouro para cantar? Diz que denuncia o 181, a sua informação é importante, a sua identidade não. Pedido é ordem aqui, Fantônio, 181 está na tela, 190, coloca o curióro para cantar aí, Gabigol. Quem tiver informação, passar para as Forças de Segurança. O curióro é uma brincadeira que a gente traz, né, Fantônio, desde a época do Cidade Alerta, para dizer que do jeito que o curióro está fazendo dobrada aí, você pode falar tudo que você viu. A placa do carro é essa, fugiu por ali, estava com a camisa vermelha, uma bermuda preta, a moto era assim, o capacete estava quebrado de um lado, tinha um adesivo assim, tinha não sei o quê. Falava igual pato, andava igual pinguim, tudo que você vê, tudo que você vê aí, né, tudo que você tiver de informação passa. Ah, mas isso aqui não deve ser importante. É importante sim, fala, porque quem está recebendo essa informação é treinado para pegar isso e ligar com outras coisas, que a justiça vai chamar de liame, né. Vai ligar, pegar os pontos isolados e formar alguma linha de raciocínio para descartar ou para confirmar alguma tese. Tá dado o recado, Fantônio e Peço?